Olá, pedacinho do meu coração. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Vou centralizar o microfone aqui. Bom, como eu sempre tô lendo os comentários, às vezes eu não consigo responder. Deixa eu desplocar aqui, mas eu vou falar aqui. Às vezes eu não consigo responder todos, porque o dia acaba sendo corrido, mas eu leio. Uma moça falou que queria me ouvir contando histórias de princesas, histórias infantis, essas coisinhas. Então, hoje eu vou, na verdade assim, eu já tava faz tempo querendo comprar um jogo de livros dos irmãos Ring. Só que eu acabei não comprando ainda, enfim. Mas hoje, aí eu resolvi fazer, ler no celular mesmo, a história da Rapunzel. E aí, se vocês gostarem, a gente pode fazer mais vezes. Aí, claro, né, fazer do jeito que vocês gostam, com aquela produção maravilhosa. Com maquiaça, em peruca, assim, tudo mais. Então, se você curtir essa ideia de contar, de você de princesa e tal, pode me comentar aqui embaixo, que eu vou querer saber, eu vou ler. E qualquer outra ideia também de vídeo que você tenha, qualquer livro que você queira indicar pra eu ler aqui, também pode indicar que eu vou atrás pra ler, tá bom? Então, já tire o seu chinelinho e relaxe, que eu vou contar uma historinha pra você dormir. Era uma vez, um casal que há muito tempo desejava, inutilmente, ter um filho. Os anos se passavam, o seu sonho não se realizava. Afinal, um belo dia, a mulher percebeu que Deus ouvir as suas prezes. Antes, ela ia ter uma criança. Por uma janelinha que havia na parte dos fundos da casa deles, era possível ver um quintal vizinho. Um magnífico jardim cheio das mais lindas flores e das mais viçosas hortaliças. Mas em torno de tudo, se erguia um muro altíssimo, que ninguém se atrevia a escalar. Afinal, era a propriedade de uma feiticeira muito temida e poderosa. Um dia, espiando pela janelinha, a mulher se admirou ao ver um canteiro cheio dos mais belos pés de rabanete que jamais imaginara. As folhas eram tão verdes e fresquinhas que abriram seu apetite. E ela sentiu um enorme desejo de provar os rabanetes. A cada dia, seu desejo aumentava mais. Mas ela sabia que não havia jeito de conseguir o que queria. E por isso, foi ficando triste, abatida e com um aspecto doentio. Até que um dia, o marido se assustou e perguntou. O que está acontecendo contigo, querida? Ah, respondeu ela. Se eu não comer um rabanete do jardim da feiticeira, vou morrer logo, logo. O marido, que a amava muito, pensou. Não posso deixar minha mulher morrer. Tenho que conseguir esses rabanetes. Custe o que custar. Ao anoitecer, ele encostou uma escada no muro, pulou para o quintal vizinho. Arrancou apresadamente um punhado de rabanetes e levou para a mulher. Mais que depressa, ela preparou uma salada que comeu imediatamente. Deliciada. Ela achou o sabor da salada tão bom, mas tão bom, que no dia seguinte, o seu desejo de comer rabanetes ficou ainda mais forte. Para sossegá-la, o marido prometeu-lhe que iria buscar mais um pouco. Quando a noite chegou, pulou novamente o muro, mas mal pisou no chão do outro lado e levou um tremendo susto. De pé, diante dele, estava a feiticeira. Como se atreve a entrar no meu quintal, como um ladrão, para roubar meus rabanetes? Perguntou ela com os olhos chispando de raiva. Vai ver só o que te espera. Oh, não, tenha piedade, implorou o homem. Só fiz isso porque fui obrigado. Minha mulher viu seus rabanetes pela nossa janela e sentiu tanta vontade de comê-los, mas tanta vontade, que na certa morrerá se eu não levar alguns. A feiticeira se acalmou e disse, se é assim como diz, deixo você levar quantos rabanetes quiser, mas com uma condição. Irá me dar a criança que sua mulher vai ter. Cuidarei dela como se fosse sua própria mãe e nada lhe faltará. O homem estava tão apavorado que concordou. Pouco tempo depois, o bebê nasceu. Era uma menina. A feiticeira surgiu no mesmo instante. Deu a criança o nome de Rapunzel e a levou embora. Rapunzel cresceu e se tornou a mais linda criança sob o sol. Quando fez doze anos, a feiticeira trancou-a no alto de uma torre no meio da floresta. A torre não possuía nem escada nem porta, apenas uma janelinha no lugar mais alto. Quando a velha desejava entrar, ficava embaixo da janela e gritava, Rapunzel, Rapunzel, joga abaixo duas tranças. Rapunzel tinha magníficos cabelos compridos, finos com os fios de ouro. Quando ouvia o chamado da velha, abria a janela, desenrolava as tranças e jogava-as para fora. As tranças caíam vinte metros abaixo e por elas a feiticeira subia. Alguns anos depois, o filho do rei estava cavalgando pela floresta e passou perto da torre. Ouviu um canto tão bonito que parou encantado. Rapunzel, para espantar a solidão, cantava para si mesma com sua doce voz. Imediatamente, o príncipe quis subir. Procurou uma porta por toda a parte, mas não encontrou. Inconformado, voltou para casa. Mas o maravilhoso canto tocara seu coração de tal maneira que ele começou a ir para a floresta todos os dias querendo ouvi-la outra vez. Em uma dessas vezes, o príncipe estava descansando atrás de uma árvore e viu a feiticeira aproximar-se da torre e gritar Rapunzel, Rapunzel, joga abaixo duas tranças. E viu quando a feiticeira subiu pelas tranças. Em essa escada pela qual se sobe, pensou o príncipe. Pois eu vou tentar a sorte. No dia seguinte, quando escureceu, ele se aproximou da torre e bem embaixo da janelinha gritou Rapunzel, Rapunzel, joga abaixo duas tranças. As tranças caíram pela janela abaixo e ele subiu. Rapunzel ficou muito assustado ao ver-o entrar, pois jamais tinha visto um homem. Mas o príncipe falou-lhe com muita doçura e cantou e contou como seu coração ficara transtornado desde que a ouvira cantar, explicando que não teria sossego enquanto não a conhecesse. Rapunzel foi se acalmando e quando o príncipe lhe perguntou se o aceitava como marido, reparou que ele era jovem e belo e pensou, ele é mil vezes preferível à velha senhora. E pondo a mão dela sobre a dele, respondeu Sim, eu quero ir com você, mas não sei como descer. Sempre que vier me ver, traga uma meada de seda e com ela vou trançar uma escada e quando ficar pronta, eu desço e você me leva em seu cavalo. Combinaram que ele sempre viria ao cair da noite porque a velha costumava vir durante o dia. Assim foi, e a feiticeira de nada desconfiava até que um dia Rapunzel sem querer perguntou a ela Diga-me senhora, como é que lhe custa tanto subir enquanto o jovem filho do rei chega aqui num instantinho? A menina ruim gritou a feiticeira Pensei que tinha isolado você do mundo e você me engana Na sua fúria, agarrou Rapunzel pelos cabelos e a esbofiteou Depois, com a outra mão, pegou uma tesoura e tec, 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 cortou as belas tranças, largando-as no chão Não contente, a malvada levou a pobre menina para um deserto e abandonou-a ali para que sofresse e passasse todo tipo de privação Na tarde do mesmo dia em que Rapunzel foi expulsa a feiticeira prendeu as longas tranças no gancho da janela e ficou esperando quando o príncipe veio e chamou Rapunzel, Rapunzel, joga baixo tuas tranças Ela deixou as tranças caírem para fora e ficou esperando Ao entrar, o pobre rapaz não encontrou sua querida Rapunzel Mas sim, a terrível feitice, com um olhar chamejante de ódio Ela gritou, sombeteira Ah, você veio buscar a sua amada Pois a linda vizinha não está mais no ninho Nem canta mais O gato apanhou-a, levou-a e agora vou arrancar seus olhos Nunca mais você verá Rapunzel Ela está perdida para você Após ouvir isso, o príncipe ficou fora de si Em seu desespero se atirou pela janela O jovem não morreu, mas caiu sobre espinhos que furaram seus olhos e ele ficou cego Desesperado, ficou perambulando pela floresta Alimentando-se apenas de frutos e raízes Sem fazer outra coisa que se lamentar e chorar pela perda da amada Passaram-se os anos Um dia, por acaso, o príncipe chegou ao deserto no qual Rapunzel vivia Na maior tristeza com seus filhos gêmeos Um menino e uma menina que haviam nascido ali Ouvindo uma voz que lhe pareceu familiar O príncipe caminhou na direção de Rapunzel E assim que chegou perto Ela logo reconheceu e se atirou em seus braços a chorar Duas lágrimas da moça caíram nos olhos dele E no mesmo instante, o príncipe recuperou a visão E ficou enxergando tão bem quanto antes E então, levou Rapunzel e as crianças para o seu reino Onde foram recebidos com grande alegria E ali, viveram felizes e contentes Enfim Espero que você tenha gostado Um pedacinho do meu coração Me perdoa por esses barulhos externos Só que tá bem barulhento Mas enfim Me diga se você gostou E se você gostou, comenta aqui embaixo Que eu vou fazer mais E eu vou contar mais histórias Eu contei a versão do Sermon Screen, né? Então, eu prefiro mais essa versão Eu gosto mais E é isso Vou terminar o vídeo porque tá muito barulhento hoje Se não, eu contava mais um Falei um pedacinho do meu coração 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 Falei um pedacinho do meu coração